O que é que se passa? Mas ainda não concreto, aliás, tive mais essa ideia na Argentina, onde esteve agora, me falaram do que se passava cá. Bom, a Argentina é quem está melhor nessa história, se isso aí salva guardas. Mas como é que você, como um produtor português, vê essa atitude dos vinhos brasileiros querendo se proteger, se proteger, com o estilo do governo? Não, não é? Sinceramente, a mim me parece uma estratégia completamente errada, porque ninguém consegue chegar a um nível de qualidade elevado protegendo-se desta forma. Quer dizer, não é possível proteger uma região ou um país fazendo boicote ou criando dificuldades em importação de vinhos. Quer dizer, acho que existem outras estratégias para melhorar os vinhedos, para melhorar as vinícolas, melhorar a tecnologia. Eu julgo que seria mais por um apoio. Vemos o exemplo da Europa. Na Europa, eles subsidiaram a plantação de novos vinhedos, a instalação de novas adegas, subsidiaram a promoção dos vinhos na Europa e não criaram um boicote quase à importação de vinhos. Eu acho que essa é a pior estratégia. Isso vai fazer com que os vinhos do Brasil não evoluam em qualidade. Não há uma necessidade dos vinhos de cá procurar a qualidade e procurar a excelência. Porque se estão protegidos desta forma, então não precisam de melhorar nunca. E eu acho que essa não é a melhor de todos, a melhor estratégia, muito honestamente. Concordo plenamente consigo. É? Obrigado, Rui. Eu não sou o único a pensar nisso. Não, jeito nenhum.